Música Então, isso já foi falado aqui, é uma coisa que eu não entendo. Como Satanás, a gente aprende, ou pelo menos entende isso, que ele está preso no inferno, então não está preso no inferno. Não, ele é o príncipe, Jesus chama, o príncipe da potestade do ar. Paulo fala, chama príncipe da potestade do ar. O primeiro céu é o céu do firmamento, esse céu azul que a gente vê. Esse céu que a gente vê, anda de avião e tudo mais. O segundo céu é onde está o império das trevas. Não é uma coisa, é um céu, é um lugar espiritual. Mas alguns dizem que está no espaço, está no espaço sideral. Então, mas lá é onde ficam os anjos também? Não, ali é onde ficam os demônios e Satanás. Só? Porque quando Paulo fala em Efésios 6, a nossa luta não é contra a carne, o sangue contra os principados e potestades e poderes, e fala nas regiões celestiais. Entendeu? Então, ele está no segundo céu e Deus está no terceiro céu, que é onde está o trono de Deus e os anjos. Ah, tá. E ele tem acesso ao terceiro céu? Ele tem acesso. Lá no livro de Jó, diz que Deus, um dia que Deus reuniu os seus anjos, chegou também Satanás e começa a conversar com Deus. Dali saiu um diálogo. Depois da queda? Depois da queda. Então, eu acho que eu não entendo. Ele não perdeu ainda o acesso ao céu. O que ele perdeu foi a posição que ele tinha de querubim ungido. Ele era a criatura mais poderosa que havia no céu. Ele perdeu o poder dele ou ele continua com o mesmo poder? Continua com o mesmo poder. Ele perdeu... O cargo. A posição de querubim ungido por Deus para ser o líder de todos os demais anjos. Qual era o trabalho dele? Ele foi designado para quê? Lá no começo? Isso tudo é conjectura, claro, mas, por exemplo, quando fala, a Bíblia fala das vestes dele, fala de todos os instrumentos musicais. Isso. Ou seja, ele era o líder da adoração nos céus. Ele era o cara que estava mais próximo de Deus, do trono de Deus. Por causa disso que ele ficou tão encantado com a sua beleza que ele falou, Pera lá, por que eu vou ficar dando adoração para ele se eu sou o cara? Mas, pastor, você acha que em algum momento alguns anjos começaram a adorar ele pelo fato dele de não terem acesso? Eu acho que nem todos os anjos, não sei se a Bíblia fala disso. Não sei se todos os anjos tinham acesso a Deus. Alguns podem ser mais distantes. E ele, por ser o mais acessível, será que alguns acharam realmente que ele era alguma coisa grande? Eu acho que a Bíblia fala até que se achou iniquidade no seu coração. Eu acho que começou nele. Nele, né? Mas ele conseguiu convencer um terço dos anjos. Porque a Bíblia fala, né? Lá em Apocalipse 12, que quando existia a batalha final, né? Entre Lúcifer e Miguel, o arcanjo, ele vai arrastar um terço dos anjos com ele. Então, a conjectura teológica é que, de fato, um terço dos anjos seguiram a Satanás. E não é que eles estejam no inferno. O inferno, na verdade, é o lugar onde os mortos vão. Exato. Hades, né? O Hades, no Novo Testamento, e Sheol é o mesmo. É o mesmo lugar, só que o Hades é a palavra grega que traduz a palavra hebraica de Sheol. Então, eu diria assim, que Satanás, ele está completamente livre. Agora, o reino dele, vamos dizer assim, o império dele está no segundo céu. E por que... E por que...